E aí galera, sejam bem-vindos ao canal, o pai também joga 2.0 Tá pegando fogo, bicho E hoje galera, eu trago pra vocês sim, várias novidades desse vídeo aqui Claro, se você já gostou dessa abertura que eu fiz aqui, braba, like aí no vídeo Gostou da minha nerf do Fortnite? Apoia então o código pai e também joga lá no loja do Fortnite, do Rock Te ligue, tá ligado? Na App Store, se for comprar o jogo, usa pai e também joga Tudo junto, meu código, brabo né? Esse aqui tá brabo, ó, se liga Caraca, monstão né? Hoje eu quero conversar um negócio bem sério com vocês e muito legal Então vem comigo E como vocês estão vendo, já estou aqui no jogo que a gente vai jogar hoje O nome desse jogo é... Sério aí, deixa eu ver E o nome desse jogo eu vou deixar aqui na descrição pra vocês, tá? Mas é simulador de guerra, tá? É um simulador de guerra Vou deixar certinho aqui pra vocês entrarem Então antes, antes de eu sacar a minha faquita Deixa seu like que eu vou pra guerra Se inscreve no canal, ativa o sininho aí Vou eu, galera Deu tempo, né? Deu de boa Eu tô ligado que deu tempo De se inscrever e deixar o like Basicamente esse jogo que a gente está aqui é um simulador de guerra, tá galera? E aqui está meu time, é o galera do Pai Gang Aqui com a camisa da Pai Gang Meu Deus, protege meu amigo Torre uma marginal E aqui é literalmente um simulador de guerra Onde temos que ir para a guerra Vamos time avançar Deixa eu pegar aqui, ó galera Aqui eu tenho uma espada Uma faquinha Vou atacar esse soldado Toma isso marginal E cada dano que a gente causa A gente ganha dinheiro E com esse dinheiro a gente vai poder vir aqui na loja E fazer vários updates, tá? Não aqui nessa loja Essa loja é com robux Eu achei a loja Aqui tem os passes e coisas exclusivas Mas eu já vou mostrar pra vocês que loja aqui é, galera Estamos na guerra Pera aí, galera Eu também tenho uma granada aqui, tem muito Pega essa granada A granada no 3, galera Foi, foi a granada Meu Deus Olha lá a granada Pega ela, granada Ih, pegou Boa Peguei 3 pokémon ali, irmão O Pikachu Ai, ai Meu Deus, estou ficando sem vida Ai, o cara com a faca aqui, irmão Toma essa, irmão Vou te passar ali a manteiga Ah, tramontina Ah, manteiga no pão Agora eu já fiz bastante dinheiro Como vocês estão vendo ali Estou com 1.400 Ih, calma O cara está me dando pipoca Seu marginal Tome isso Tome Pronto, mandei ele para o lobby E a gente tem que ir avançando Está vendo que tem um muro lá Essa aqui é a primeira missão, tá Muito legal esse jogo Eu achei no Roblox E, cara Vim testar jogar E gostei muito Falei, vou trazer pra galera aí Além disso também Eu vou mostrar pra vocês Como comprar os upgrades E quero conversar com vocês hoje Sobre o quê? Sobre o jogo Que o papito quer fazer Sim Mas calma aí Calma aí que você vai entender Como assim? Eu quero fazer um jogo do Roblox meu Tá? Eu quero ideias de vocês aqui Então comenta já Qualquer ideia que vem na tua cabeça De um jogo que não tenha no Roblox Que a gente quer fazer o nosso jogo Pra vocês poderem jogar Dentro do Roblox Tá ligado? Ó, aqui a gente pode comprar com dinheiro Armas, tá? Ó, primeira guerra mundial Eu posso comprar uma Muzinagante É, tá bom Muzinagante Comprei Boa, fiquei com menos dinheiro Mas agora eu tenho uma arma melhor Tá vendo? E também eu posso comprar Já uma melhor aqui, ó Uma M1918 Bar Deixa eu ver se consigo comprar Consegui Mais forte Vou ficar com essa, tá? Temos aqui armaduras Agora eu já posso dar um upgrade Na minha armadura Como vocês viram Eu tô com essa armadurinha Bem pai aqui, tá vendo? É, mais ou menos Mais ou menos Deixa eu ver se esse cara Da Pai Gang Eu já tenho ele adicionado, tá? Porque todo mundo que tem O uniforme da Pai Gang Eu adiciono no jogo Deixa eu ver Se eu já tenho ele adicionado Boa, já tenho ele adicionado Então se você tiver A roupa da Pai Gang Deixa eu ver se é telinha A telinha também tá com a roupa da Pai Gang Vamos ver aqui Já tem adicionado Você que não tem ainda Sua roupa da Pai Gang Entra no nosso grupo Do Roblox Clique em loja E garanta já A gente queria deixar de graça Mas não tem como Porque o Roblox não permite Deixar roupa de graça Tá? Então senão a gente deixava de graça Pra vocês pegarem É 10 Robux É preço de custo Armadura reforçada Agora eles vão dar upgrade Ih! Ixi papai Ferrou galera Eu não posso ainda comprar essa Tá, tá, tudo bem Não posso comprar essa armadura reforçada? Não Tem certeza? Eu quero comprar, cara Ah é Eu só tenho 244 reais Tô cagado de grana Vamos ver aqui Beleza Também não posso comprar Uma granada de vara Então eu vou usar as missões Que eu tenho pra fazer E aí comandante? Como você está comandante? Tudo bem meu parceiro? Não Agora vai fazer Tá bom Vou completar essa missão Bora lá Vamos lá galera Mate 12 NPC de soldados Matar praticamente os robôs NPC é robô É o computador Aqui a gente pode viajar Para uma nova era Mas eu estou Na primeira guerra mundial ainda E aqui a gente tem As lendas galera Olha só Que um dia eu pretendo chegar aqui Esse jogo é bem legal Tá cara? Achei bem da hora E aqui tem as lendas Onde a gente precisa ser Muito bom Muito XP Para conseguir chegar aqui Tá? Além da gente ter 70 bilhões Eu acho que é É muita grana Para a gente poder Comprar uma roupa Braba dessa aqui Agora vou pegar meu avião Vou Boa Cadê meu bigode Ah Vamos galera Vamos galera Para a guerra Agora eu já tenho Barba melhor Vocês Eu estou no Paranormal Irmão Toma isso Me dê dinheiro Boa Chegou meu time Apai gang Caraca Tem 4 inscritos Olha a camisa deles Camisa da Ashley Da Sophie Camisa do pai Aqui ó Tá todo mundo Vamos atacar Rapaziada Boa telinha Essa mina é braba Vamos acabar com eles E eu vou conseguir Completar a missão Nossa Eu só eliminei um galera Só mandei um para o lobby Agora sim Volta para o lobby Volta para o lobby Respect the poder Respect the poder Boa Eita O que está acontecendo Eu não estou conseguindo Fazer os pontos suficientes Toma isso soldado Tacar granada galera Chubral Caiu no pé dele Vai explodir O cara eliminou o cara antes O cara trolou mano Vou passar a faca nesse aqui Oh ladrão de kill Bota aqui irmão Rouba minha kill Ladrão Você se tirar o poder Da minha Passadora de manteiga 3 NPCs Olha o tanque Boa Os caras já destruíram o tanque Esse ia dar trabalho Meu Deus Subiu o nível Artilheiro Esse aqui é mais forte Tá vendo Vamos galera Granada neles Chubral Pegou Pegou Boa Caraca Perdemos o soldado galera Vamos passar de fase Pega esse soldado Caraca Tá vindo tropa de elite Meu Deus Cuidado galera Os comandantes Pronto Mandei mais um pro lobby Tem muito cara aqui em socorro Boa galera Então Como eu estava falando com vocês Estou dando muita bala aqui Mas eu vou montar um jogo Mas eu vou montar um jogo Tá galera E eu preciso da ideia de vocês Qualquer ideia que vem na cabeça de vocês Que eu quero montar o primeiro jogo Meu Deus Eu morri Lewers Raggett era meu nome Eu nasci em 1894 É Pó parar Não nasci Tá louco E morri em 1913 Tá louco irmão Pera aí Hidratação Três dias depois Bebam água Tá Tá bom Tá bom E agora Renasci na nossa base Como vocês viram Pra passar a primeira parte É difícil Eu preciso fazer mais upgrades Então agora eu vou pegar Armas de distância Temos outras aqui Armadura Vamos pegar armadura galera Vou comprar 750 Eu tenho 1200 Tá Comprei uma armadura melhor Caraca papai Olha eu Olha eu no bagulho Caraca Estou chica irmão Tenho dinheiro pra comprar mais alguma coisa? Não Ai eu não tenho dinheiro pra comprar o corpo a corpo Queria muito Mas não tenho Minha missão ainda continua NPCs? Sim Preciso eliminar 12 Robozinho Vamos lá galera Agora estou com armadura é melhor Toma isso Seu marginal Toma Haha Mais um NPC pro lobby guys Vou te passar a letra montina parceiro Pronto Mandei pro lobby guys Oito já hein Chama Tá vindo outro ali ó Dá-lhe bala Meu Deus Vou destruir o tanque Ah Destruímos o tanque Ah Eles sequestraram um soldado nosso tá Só pra avisar vocês Tem um soldado preso lá dentro Ah Boa Manda mais um pro lobby Meu Deus amigo Você está ferido Não Cuidado irmão Soldado lá direita Vamos avançar galera Se vocês deixarem muito like E comentarem aí Quero mais Faz série To be a little baby 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 Eu prometo pra vocês Que eu trago a série desse jogo Vamos primeiro passar essa primeira fase agora Boa Eliminamos um artilheiro Mais um artilheiro Socorro Me ajuda irmão Boa Mais um artilheiro aqui Vamos passar essa fase Toma granada no seu pé Nossa tá cheio Nossa senhora Boa Detonamos um comando É agora galera Atacar Ah Só falta o comandante deles E vamos ganhar essa batalha Tem muito cara aqui dentro velho Vai Porque era nada Meu Deus Estamos ferrados Se esconde aí Fernando Cuidado Fernando Boa Taquei muita granada ali Ah Eu era outro soldado Drap Derek O exército era a única esperança Que ele tinha pra ajudar A ganhar comida Para a sua família Acho que agora É uma boa Uma boca menos Para se alimentar Estamos todos com vocês Drap Derek Vamos fazer um upgrade aqui Só pra ver o que a gente consegue Melhorar aqui Eu acho que seria muito interessante A armadura A gente melhorar né Mas falta ainda 100 Pra gente ficar mais forte Mas se vocês deixarem muito like Eu prometo pra vocês Que eu trago a série completa Nesse jogo Que eu amei Piruleta Deixa o like Se inscreve no canal Aproveita e clica nos outros vídeos Que vão aparecer 3, 2, 1 Vai Se inscreve, escreve, escreve Escreve no canal Se inscreve, escreve, escreve Escreve na moral Se inscreve, escreve, escreve Escreve no canal Vai Quem Que geral Compartilhe com os amigos E deixa seu likezinho E deixa seu likezinho